Lucas Coelho mandando o papo reto Gorila Albino comentou sobre Ramon e Toguro E muito mais no vídeo de hoje Já deixe o seu like e se inscreva no canal Um recado para essa galera sonsa que fica aí no Instagram Se você quiser me marcar no Instagram Para eu repostar você no meu Instagram Você coloca meu Instagram Não bota o culto e vem me mandar não Que eu não vou estar divulgando ninguém de graça não Isso aqui não é o Tidol para as pessoas não Só dando um recado aí Para quem está me marcando E nem meu nome tem lá Aí o cara quer o que? Aparecer nas coisas dos outros? Porra, tem que se mancar viu Um treino que me marcou muito Tiraram isso a primeira vez Foi o do Ramon Foi o último treino que o Ramon teve lá na mansão Antes de sair da mansão e ir para a Max Então aí foi o primeiro Tipo, o último treino dele foi lá Então, eu Vocês treinaram juntos? Foi isso? Eu não estou entendendo Sim, sim O Ramon já tinha Acho que já era a segunda vez que ele voltou para a mansão Entendeu? E na época ele estava com o pessoal da Growth E aí foi o último treino dele Tipo, da casa Entendeu? Então, meu Quando eu conheci o Ramon Eu falei Caramba, mano Treinar com o Ramon, mano Caraca O Ramon já tinha treinado Um músculo grande Aí quando o Ramon falou Só, vamos treinar o braço Eu falei Ah, mano A gente queria ter treinado Ao peito, ao ombro Ele disse Não, vamos lá Eu te ajudo Tudo E aí fez o vídeo para a mansão Tudo Mano, foi sensacional E eu guardo todas as palavras Que ele falou Pô, um dia você vai ser um grande atleta Caramba E eu sempre falei Pô, meu sonho é competir Ah, estrutura você tem Massa muscular você tem demais Ele até falou Até brincou com o ombro Pô, seu ombro é imenso Então, seu ponto forte vai ser o ombro Então Palavras do Ramon Entendeu? Palavras do Ramon Tá Entendeu? E eu fiquei muito, muito feliz Foi o último treino dele Aí eu fiquei muito, muito, muito contente De verdade Caramba, mano Fiquei muito contente Hoje, graças a Deus Somos bons amigos Legal Pô, foi sensacional Sensacional Eu vi lá de trás também Vi a trajetória dele Porque nós praticamente começamos juntos Entendeu? Tanto ele, tanto o Gnomo Entendeu? A verdade O Gnomo passou por lá também Exatamente Vem apresentando um físico fantástico Entendeu? Hoje, tipo assim Por isso que eu falo Tem muita gente que critica Só que a maioria dos atletas Que hoje em dia Tá em alta O Toguro revelou todos Tipo Veio lá de trás Então Quando o Toguro subiu Todos subiram juntos Que legal Porque o Toguro nunca esqueceu de ninguém Ó Entendeu? Nunca, nunca, nunca Sempre levou todo mundo junto Isso é fantástico Entendeu? Isso Eu sempre lembro e falo Pô, isso é verdade Me revelou Revelou o Horst Revelou o Ramon Meu Não tem o povo que reclamar Só porque o cara erra uma vez ou duas Errar é humano, gente Entendeu? É que assim, né, irmão É No final das contas Tudo não passa De uma ideia Que a pessoa tem De uma opinião Sim Né Então Claro Tipo Muitas pessoas vão dar Muitas opiniões diferentes Com certeza Cada uma baseada em si E cada uma baseada Nas experiências que ela teve E etc Com certeza E mano Tipo Eu vejo Tudo isso de uma forma tão Caraca, velho E aí Quem é o cara? Não sei Eu ouço falar coisas Mas eu Não sei Saca? É bem legal isso E o que você tá trazendo também É muito interessante que Não sei o que ele fez Em algum momento Se fez coisas certas Se fez coisas erradas Mas tipo Tá Tipo Vamos imaginar que o cara fez uma coisa errada Caraca, mano Todo mundo Por conta de um erro Você acha que É um cara mau Não, mas a parada que fica na minha cabeça É o seguinte Todo mundo erra Eu, mano Cometi erros gravíssimos Que hoje eu olho Eu não só me envergonho Mas eu falo Caramba, mano Tipo Aprendi muito com isso Exato Isso é muito impressionante Que nós aprendemos com nossos erros Mas eu errei, velho Tipo E aí Uma pessoa vai falar assim Caraca, o Lárcio fez isso Fez aquilo Mano, fiz Infelizmente eu fiz Tipo Hoje eu olho Eu falo Que merda que eu fiz Mas eu errei, brother Tipo Às vezes Deus permite Nós errar Pra poder aprender com nossos erros O quanto que a gente não aprende com os erros Eu diria que muito mais até Com Do que com os acertos Sim Com certeza Mas enfim Toguru Não te conheço Vamos ver aí o dia Mas me dá comida Enviar E pra treinar só peito Pelo mais Deus Pelo menos dos músculos Vou treinar outra coisa Que legal, mano O André conseguiu umas imagens ali pra gente Essa imagem aí é o que, brother? É do Arnold Não, não, volta lá Não, não, volta lá Volta lá Essa imagem aí O que que tava acontecendo aí? Eu tinha gado meu Procard primeiro Ah Foi na Assista Irmão, e Quando você olha pra essas imagens aí Aí já era da Vaga do Olimpia Não, mas deixa lá ainda, André Deixa lá ainda Quando você olha pra essas imagens aí, mano Que você tava recebendo o seu Procard e tal Mano, o que que você sentiu nesse momento, velho? Nossa, passa Tipo assim Toda vez que eu competia Até meu sono É Passa o filme, né? Passa o filme, não Ah, meu Deus Passa um filme de De uma criança desacreditada Que ruim eu vim ser na vida É tão difícil Tipo, não por ser deficiente Mas eu falo assim Pra todo mundo É difícil de uma pessoa conquistar um Tipo, não é um simples título, sabe? Tipo, é sua vida toda ali É sua vida toda ali Tipo, eu penso muita coisa Tipo, pensa Minha mãe não está presente Pra viver isso comigo Minha avó, meu irmão Entendeu? Tipo, é uma vida inteira Passa a passo Conquistando um Um bem maior Tipo, o seu lugar Conquistar o seu espaço, sabe? Porque é difícil muito isso Conquistar o seu próprio espaço Pra mim, isso aí é uma vitória, mano Se um fosse Deus permitindo Eu acho que um Não teria isso Muita gente fala Pô, você critica muito Pra você ter uma deficiência? Mano, eu não critico Se Deus permitiu eu fazer isso De acontecer essa situação comigo Pega a lenço pra gente, André, por favor Eu Acho que temos aqui Mano, eu não tenho que reclamar da minha vida Jamais, nunca reclamei Não tenho Porque, tipo, eu faço muitas coisas Como uma pessoa normal faz Não que eu não sou normal Tipo, eu falo Uma pessoa que eu não anda normal Entende? Eu faço muita coisa assim Obrigado Então, meu Pra mim é Uma satisfação imensa Tipo, um trabalho duro De anos Porque, tipo, eu Virei profissional Em mês de um ano Mais ou menos Caraca Entende? Mês de um ano E tem coisa que tem gente Que tá há muitos anos Tentando isso Décadas, às vezes Até mesmo pessoas que é Da 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 minha categoria Cadeirante Coloca aquela do pódio Pra gente agora E aí dá pra ver bem O ombro dele e tal Olha só Mano, esse ombro São duas bolas de basquete Por isso que você gosta De basquete Que legal, mano E quando você fala disso Do momento ali Do pódio e tal Só quem competiu Sabe Aquele momento ali Que vai anunciando Aí vai no quarto Terceiro E você vai ficando Aí você Caraca, mano Aquele momento ali É assim Surreal